Boa noite! Boa noite a todos! Olá! Ai, que bem-nos postos que estão hoje, sim senhor! Boa noite, boa noite! Sejam bem-lindos ao Conversos ao Sul. Esta noite celebramos o Dia Mundial de África. Fazemos homenagem a todo o continente, a todos os que aqui nos estão a ver. O Conversos ao Sul, ao longo destes nove anos, tem sido também esse espaço de celebração, essa ponte que une seis países e é também o único programa de televisão que é transmitido em todos os canais públicos de todos os países africanos de língua oficial portuguesa. Que orgulho! Que bom que é! É um privilégio fazer parte deste projeto tão especial, este projeto que é seu, que é o Conversas ao Sul, e por isso mesmo esta noite vamos fazer esta celebração em direto juntos com todos os canais parceiros, com todas as suas estações de televisão favoritas. Celebramos juntos, a começar por Angola, boa noite José Dange, feliz Dia de África, até Luanda! Um grande abraço! Boa noite David! Em nome da televisão pública de Angola, o nosso abraço fraterno a todos os países irmãos que partilham connosco a língua portuguesa. Celebramos esta noite com muito talento, não é assim Cabo Verde? Boa noite, sejam bem-vindos às Pérolas do Atlântico. Celebramos juntos de todo o continente para o mundo, unindo vários países, várias culturas, numa celebração da diversidade. Juntos vamos celebrar uma grande festa. Não é Guiné-Bissau? Boa noite! Boa noite! Festa garantida com muito talento e muitas maravilhas. É uma enorme honra estar esta noite a ligar a Guiné-Bissau com todo o continente, num dia especial que reflete o melhor de todo um continente cheio de diversidade, diferentes culturas e locais extraordinários. Como é o caso de Moçambique, já juntinho ao Índico, não é Moçambique? Boa noite! Permito também, em nome da televisão de Moçambique, dizer que é uma honra poder partilhar esta noite convosco. Que esta seja uma enorme festa para celebrarmos a África, toda a sua diversidade, sobretudo esta nossa união e ligação. Que hoje voltamos todos a ficar juntos. Não é isso, São Tomé e Príncipe? Boa noite! Boa noite! Olá a todos! Em nome da televisão de São Tomé e Príncipe agradecemos e retribuímos os votos de uma enorme celebração deste Dia de África. Fazemos realmente parte de um continente com uma enorme riqueza e que bom é celebrá-la. Estamos todos juntos esta noite, David. Muito obrigado! Que honra é a partilhar esta noite convosco. Fica desde já o nosso obrigado a todos por se juntarem todas as semanas no Conversas ao Sul. Obrigado por estar desse lado. Esta será uma noite muito especial, inesquecível, cheia de surpresas, sempre na companhia, claro, dos Diodara Band, que esta noite também eles celebram todo o continente. Tchau! 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 Neste Dia Mundial de África, esta noite, celebrámos juntos um continente inteiro. Celebrámos a diversidade e, sobretudo, a nossa união, que é inabalável. É a ponto que o Conversas ao Sul estabelece há já nove anos, entre seis países. Eu espero que todos se tenham divertido, pelo menos que aí em Angola tenha havido tanta boa disposição quanto aqui em Lisboa. Um abraço para todos vocês aí na TPA. Foi uma noite memorável, cheia de riqueza cultural, cheia de talentos. Que essa celebração se repita por muitos séculos, com todos e por todos. Que tenha sido maravilhoso também aí em Cabo Verde. Foi, sem dúvida. Celebramos com o espírito de comunidade e com a profunda convicção de que o futuro será sempre melhor. Esta foi, sem dúvida, uma noite de celebração de sucesso. Tenho a certeza que em Bissau também houve uma enorme alegria. Alegria, diversão e, sobretudo, sentiu-se este enorme abraço dado entre todos. Um abraço que estendemos a todos e, desde já, até Moçambique. Um abraço bem recebido e, desde já, retribuído para todos. Esta noite, voltamos a celebrar o presente e a garantir que o futuro passará pela nossa união, pelas parcerias que juntos estabelecemos e desenvolvemos. Uma união tão forte que, apenas com um estalar de dedos, nos permite sair da costa do Índico até o meio do Atlântico. Um abraço enorme e caloroso para São Tomé e Príncipe. Obrigado, Moçambique. Que esta noite ficamos com a certeza que temos um futuro promissor, onde a paz e a felicidade são chaves para uma união cada vez mais profunda e estratégica. Que belíssimo dia de África que celebramos. Obrigado a todos. Um grande abraço para ti, David, aí em Lisboa. Muito obrigado. Um enorme abraço para todos. É uma celebração de talento e do talento. Só assim o continente será ainda mais forte, ainda mais unido e mais próspero. Esta é uma missão e é também uma missão conjunta pela qual não podia ter mais orgulho e a qual não poderia ser maior privilégio. Eu espero que, por isso, que esta noite tenha sido ainda mais especial, tal como todas as outras que temos pela frente, juntos, aqui no Conversos ao Sul. A próxima é já para a semana, onde voltamos a celebrar estes momentos que só nós temos. Esta extraordinária alegria que é estarmos cada vez mais juntos. Obrigado. E se esta noite celebramos todo o continente, temos também de celebrar quem recentemente nos deixou. Ou melhor dizendo, quem tanto nos deu e tanto caminho desbravou para nos deixar grandes canções que durarão eternamente. Resistente, sobrevivente, surpreendente. A rainha do rock é lembrada esta noite pela maestria dos Diodara Bands. Até sempre, Tina Turner. Voltamos na próxima semana. Boa noite, boa semana. Aqui, estamos sempre juntos. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Quando você vem para mim, dê-me tudo que eu preciso, dê-me um tempo, promissão e um mundo de três. Música Música